O Velho Chico Socorro, socorro O Velho Chico está pedindo Socorro, socorro O Velho Chico está pedindo Socorro, socorro O Velho Chico está pedindo Socorro, socorro Estão me matando como se eu fosse uma fera Eu não sou mais o que era Estou velho, já fui novo Eu sou vida para o povo, não deixo nada faltar Dou água para as barragens, para a energia gerar As ações do ser humano comprometem meu futuro Fazendo de mim monturo O que não presta em mim jogam Estou morrendo, estou secando Meu Deus do céu, dê consciência ao ser humano Estou morrendo, estou secando Daqui a pouco não chego no oceano Até a lua que se olhava em meu espelho Também o brilho das estrelas eu não vejo mais Eu estou cego, estou sujo, estou barrento Estou morrendo por dentro, debaixo dos areais Eu estou cego, estou sujo, estou barrento Estou morrendo por dentro, debaixo dos areais O velho Chico está pedindo Socorro, socorro 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 Estão me matando como se eu fosse uma fera Eu não sou mais o que era Estou velho, já fui novo Eu sou vida para o povo, não deixo nada faltar Dou água para as barragens, para a energia gerar As ações do ser humano comprometem meu futuro Fazendo de mim um turro que não presta em mim jogam Estou morrendo, estou secando Meu Deus do céu, dê consciência ao ser humano Estou morrendo, estou secando Daqui a pouco não chego no oceano Até a lua que se olhava em meu espelho Também o brilho das estrelas eu não vejo mais Eu estou cego, estou sujo, estou barrendo Estou morrendo por dentro, debaixo dos areais Eu estou cego, estou sujo, estou barrendo Estou morrendo por dentro, debaixo dos areais Estou morrendo por dentro, debaixo dos areais